A doutora Fernanda Gaspardo Amaral é biomédica, formada pelo Centro Universitário Hermínio Ometo de Araras, é doutora em Fisiologia Humana pela Universidade de São Paulo. Ela fez pós-doutorado pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, em Fisiologia da Glândula Pineal, e teve também um tempo no laboratório do doutor David Klein, do National Institute of Health, do NIH. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Fisiologia da Universidade de São Paulo, e a gente conhece a doutora Fernanda pelos seus importantes trabalhos em neurofisiologia, com ênfase em estudos da glândula pineal e melatonina. Então, Fernanda, fique à vontade, te agradeço em nome de todos, adiantadamente, e as perguntas vão ficar para o final, tá, Fernanda? Então, fica tranquila. Tá bem. E eu que agradeço, gente, Graziella e todo mundo, Patrícia Adri, professora Guiberto, enfim, todo mundo, pela oportunidade de estar com vocês aqui, é uma alegria, eu me lembro da primeira vez que eu estive em Nimeira, naquele evento, que uma das minhas alunas, a Ludmilla, foi apresentar o trabalho, e aí fizemos aquela sessão de perguntas e respostas, né, icônicas, que o pessoal lembrou agora a pouco, e uma alegria muito grande poder entrar em contato com o grupo e me interar das atividades, colaborar positivamente, já criei um carinho pelo Doha, muito especial, e de verdade, um grupo muito bacana de se interagir, eu que agradeço o acolhimento que eu tive no grupo, já participando das atividades, é uma honra poder estar com vocês. Então, vamos lá. Nossa tarefa de hoje, gente, é conversar um pouco sobre melatonina, como a Grazie falou, é o que eu trabalho de base, né, eu estudo glândula pineal e melatonina, a minha formação no doutorado não foi com programação materno fetal, foi com diabetes, mas no assunto pineal e melatonina, e depois, no pós-doutorado, eu parti um pouco para estudar a parte da programação materno fetal, e aí a gente se enfronha nesse mundo, né, e fica totalmente dedicado e interessado em entender um pouco mais desses mecanismos, e como a melatonina interfere nisso, né, então a gente vai conversar um pouco sobre melatonina hoje, pineal e melatonina, para eu conceituar, né, um pouco desse assunto para todos nós, e depois vamos falar o que a gente já conhece na literatura sobre esse assunto, e quais são as vias que estamos trabalhando lá no laboratório, e também sugestões, aceitamos todas as sugestões e oportunidades de colaboração, estamos completamente abertos à possibilidade de colaborar, e será um prazer com certeza. Então, vamos lá, gente, fiquem à vontade para fazer intervenções, tá bom? Então, não há problemas. Então, tá aqui um desenho, na verdade, uma figura esquematizada do organismo humano, né, mostrando seus mais variados órgãos, e lembrando para nós que existe um relógio biológico central, que a gente deve lembrar das nossas aulas de fisiologia, eventualmente, e esse relógio biológico central, localizado lá no núcleo supraquiasmático do nosso sistema nervoso central, é um núcleo hipotalâmico, é o responsável por orquestrar toda essa variação fisiológica rítmica que nós observamos nos nossos organismos. Ele orquestra de que forma? Com uma interação, né, ou com interações, melhor dizendo, tanto diretas quanto indiretas, com os demais reloginhos periféricos, né, o que é esse relógio, né, que nomenclatura estranha pode ser essa? Na verdade, a representação molecular do relógio biológico é um conjunto de genes, chamados genes relógio, que tem o seu período de transcrição e tradução flutuando ao longo das 24 horas, e que determinam, por conta disso, flutuação no funcionamento das células do nosso organismo, que por sua vez, determinam as variações e flutuações rítmicas dos nossos tecidos, órgãos e sistemas, né. Bom, esse organismo que a gente está vendo aqui é um organismo humano, mas essa estrutura biológica que determina a ritmicidade biológica que existe em todos os seres vivos desse planeta. Por quê? Porque este planeta que a gente habita é cíclico. Todos nós sabemos reconhecer isso desde pequeninos, né, tem um dia, em seguida é uma noite, em seguida é um dia, em seguida é uma noite, assim por diante, e as estações do ano que também vão se alternando. Passamos agora a pouco, na segunda-feira, pelo solstício de inverno, inaugurando o inverno aqui no hemisfério sul e o verão no hemisfério norte. E essa ritmicidade biológica é fundamental para que nós estejamos completamente adaptados e prontos para responder fisiologicamente as demandas das estações do ano, bem como do dia e da noite. Se nós fizéssemos uma pergunta bem rápida, talvez todos nós soubéssemos responder. O que vocês pensam? Pode colocar no chat um sim ou não, ou não sei, não tem a menor ideia do que você está falando, mas o que vocês acham da seguinte pergunta? O seu organismo se prepara para o dia que vai chegar, por exemplo, ou ele espera o dia chegar para responder a este dia que chegou, do ponto de vista fisiológico? O que te parece mais adaptativo? Preparar-se anteriormente para o dia, por exemplo, que vai chegar, ou esperar o dia chegar para daí responder com os mecanismos fisiológicos? O que vocês acham? Preparar-se ou esperar? O professor Egberto já puxou a fila aí. O professor colocou preparar previamente, Ismael colocou esperar, a Grazi colocou preparar, preparar. Pois é, nossa fisiologia se prepara para essas mudanças. Por quê? Porque o organismo vai se adequando com os mecanismos fisiológicos necessários, pois é, Marcelo, com os mecanismos fisiológicos necessários, o Antônio mencionou um aqui, cortisol, para que o dia, quando chegar, o organismo já esteja pronto para interagir. Pegando esse gancho que o Antônio botou aqui, o cortisol, um hormônio que proporciona organização fisiológica para a atividade daquele corpo, daquele organismo. E o nosso pico de cortisol, na espécie humana, é fisiologicamente encontrado exatamente antes do dia chegar, bem no finzinho da nossa noite. Olha que interessante. Com esse pico de cortisol prévio à chegada do dia, o nosso organismo está em condições fisiológicas, pelo menos, de responder à demanda do dia, que para a nossa espécie é atividade. Então está aqui mencionado o cortisol, um hormônio que tem esse papel, dentre outros tantos, muito importante. O mesmo acontece com as estações do ano. Todos nós, apesar de termos atualmente as benesses de não precisarmos mais eventualmente caçar para comer e termos acesso relativamente fácil à alimentação, apesar da situação atual, em que muito, muito, muitas das pessoas na nossa população se encontram em insegurança alimentar devido à situação pandemia e toda crise econômica gerada por uma gestão catastrófica, como a gente está vendo. Mariane, ainda não mudei, está aí nesse primeiro ainda, tá bom? E aí, essa alimentação vai mudando conforme nós vamos caminhando para estações diferentes. Todos nós sabemos reconhecer que no outono e inverno nosso apetite fica mais seletivo para alimentos que normalmente são mais calóricos. É natural que seja assim, porque precisamos de mais energia para dar conta das demandas energéticas da geração de calor, por exemplo. Assim, dando conta da nossa fisiologia e mantendo-a saudável do ponto de vista da termorregulação. Então, nosso organismo é hábil em preparar-se para alterações ambientais e para responder a elas antecipadamente, no sentido de estar mais pronto para o desafio que se apresenta. O relógio biológico central é fundamental nessa capacidade adaptativa de resposta e a sua interligação relação com os relógios periféricos é que mantém a rigidez desse organismo, de modo que uma ordem temporal interna, que é exatamente isso, a relação de fase entre o relógio central e os periféricos, mais uma capacidade de sincronização com o meio ambiente externo adequada, ou seja, eu estou aqui ao lado de uma janela aqui do meu lado direito, estou vendo que lá fora tem sol, apesar de estar frio, é sol lá fora e me exponho à luminosidade natural durante o dia, assim como me exponho ao escuro natural durante a noite, ou seja, tenho uma sincronização adequada ao meio ambiente em que vivo, isso, somado à ordem temporal interna, é preditivo de saúde. Por quê? Porque, como nós comentamos, o nosso organismo se mantém fisiologicamente organizado e capaz de responder adequadamente ao meio ambiente em que vive. Uma das condições básicas para sobrevivência, capacidade de resposta adequada ao meio ambiente em que se interage, para qualquer organismo, incluindo capacidade de obtenção de alimento no ambiente, de proteger-se de ameaças, de proteger-se das intempéries do clima, de conseguir interagir socialmente, sexualmente, tudo isso está envolvido na capacidade de manutenção daquela espécie. E isso, na base, tem a organização rítmica observada em todos os seres vivos aqui do nosso planeta, incluindo a nossa espécie. E aí, claro que não vamos entrar em tantos detalhes aqui acerca disso, mas o relógio biológico central, uma das ferramentas que ele usa para se comunicar com o restante do organismo, incluindo outras regiões do sistema nervoso central, é através do controle que ele exerce na glândula pineal, marcando, temporizando a síntese pineal de melatonina. Melatonina é um dos hormônios que a pineal produz e que cai na circulação e no líquor, líquido céfalo-raquidiano, de maneira, sem que haja necessidade de transporte ou qualquer artifício bioquímico especial, uma vez que essa molécula é anfifílica, como nós vamos ver, e é esta molécula hormonal a sinalizadora e responsável majoritariamente pela organização dessa ordem temporal interna e de todos esses relógios biológicos que estão aqui perifericamente representados no nosso organismo. Tudo bem até aqui, gente? Interajam se precisar, tá bem? Olhando então para a nossa estrutura rítmica, aqui está a pineal, que comentamos agora há pouco, vemos na imagem, graças, eu esqueci de perguntar, desculpa, nós temos na plateia alguém com deficiência auditiva ou visual? Fernanda, eu não sei te dizer, mas eu acredito que não. Tá bem. Se alguém de nós estiver, bom, eu vou colocar no chat, porque para quem tiver deficiência auditiva ela não vai me ouvir, mas se alguém tiver deficiência visual, sinalize, por favor, que faça a descrição dos slides, tá bem? Acessoriamente a explicação. E se houver alguém com deficiência auditiva, eu posso me posicionar mais à frente da câmera para que se faça a leitura labial, tá bem? Só sinalize, por favor. Então, tá bem, pessoal. Seguindo aqui, estamos vendo então um slide com um corte do sistema nervoso central humano, uma figura do professor Volrath, mostrando na ponta da seta a localização da glândula pineal. Então, vemos aqui, se todo mundo reconhece, um córtex, um hemisfério cerebral do lado esquerdo, aqui o cerebelo, e o hemisfério cerebral direito foi retirado, bem como a parte cerebelar do lado direito, para que pudéssemos, com mais facilidade, enxergar a localização da glândula pineal, que está no centro geométrico do nosso sistema nervoso central. Não importa o nosso gênero, de onde nós viemos, onde nós nascemos, a idade que nós temos, não importa. A nossa glândula pineal está no centro geométrico do nosso sistema. Inclusive, é frequentemente utilizada para fazer a centralização de exames de imagem, em que ela é facilmente visualizada. Muito bem, essa colocação, essa localização anatômica, que se dá aqui acima da lâmina quadrigêmea, se vemos bem aqui na imagem, bem acima dos colículos superiores, podemos reparar que está intimamente relacionada à entrada do terceiro ventrículo, aqui nesta abertura em preto, uma marcação mais escura na imagem. Sabemos que o terceiro ventrículo vai se aprofundar em direção à parte dorsal do hipotálamo, e cortando, por assim dizer, passando, melhor dizendo, por todos os núcleos hipotalâmicos, quase todos eles se comunicam com o terceiro ventrículo. Essa posição da glândula é privilegiada em vários aspectos, primeiro por estar no centro geométrico de um sistema que é bastante protegido, como só poderia ser, e também por estar em íntima ligação aqui com o terceiro ventrículo, podendo banhar o hipotálamo com seus produtos secretórios. Outra informação importante acerca da glândula é que ela está fora da barreira hematoencefálica. Apesar de estar localizada no sistema nervoso central, ela está fora desta barreira, tendo então livre acesso também e igualmente à circulação sanguínea. Bom, a glândula tem aproximadamente 130 miligramas nos humanos, é pequenina, como era de se esperar por sua localização, com 12 milímetros, às vezes por volta de 20 no maior eixo. Aqui uma outra figura nos mostra agora um corte diferente, para que possamos observar aqui em róseo a localização da glândula e sua relação com o terceiro ventrículo, que vem aqui se aprofundar em direção ao hipotálamo. Olhando para essa localização, percebemos a importância de entendermos, tanto a origem embriológica quanto a localização anatômica, para que possamos compreender um pouco mais detalhadamente o papel da estrutura que nos interessa estudar. E agora apresento-lhes a melatonina, caso alguém não conheça previamente. Esta é a molécula da melatonina, pequenina, como podem ver, com peso molecular de 232. Lembrando que não é a única substância que a pineal produz, mas sem dúvida é a mais famosa de todas elas. Com características bastante interessantes, a primeira delas que eu gostaria de mencionar, talvez seja que a melatonina está presente em todos os organismos vivos onde ela já foi procurada. Em todos os reinos da nossa escala evolutiva, nós temos melatonina presente. E a molécula é idêntica, completa e totalmente conservada ao longo da evolução. Com características bioquímicas que vocês podem observar aqui, quais sejam. Um radical, bom, começando pelo próprio nome, que já nos diz o que ela é, né? Então, N e um N aqui. Acetil, 5 do anel benzoico, metoxi, está aqui o radical metoxi, e triptamina, que é o que a nossa molécula é, uma amina biogênica. Com um anel benzoico, um anel pirrólico, e dois radicais, que conferem a ela tanto a característica de ser lipossolúvel, pelo radical metoxi, quanto de ser hidrossolúvel, pelo radical acetil. Dando a esta molécula a capacidade de ser anfifílica. Nós costumamos brincar que não há barreiras para a melatonina. Atravessa a parede celular com tranquilidade, atravessa a membrana celular, melhor dizendo, com tranquilidade, atravessa a membrana nuclear da mesma maneira, e transita muito bem em meios aquosos, apesar de ser encontrada na circulação, ligada à albumina. E aí, essa característica de anfifilicidade, é importantíssima para a função que a melatonina apresenta. E também, uma outra característica aqui, esta dupla ligação do anel pirrólico, se formos lembrar lá da parte de química, vamos ver que esta dupla ligação, é instável, com facilidade de ser quebrada, e de quelar radicais livres. E é exatamente isso que a melatonina proporciona. Quelar radicais livres de hidrogênio, de oxigênio e de nitrogênio. Sendo o mais potente antioxidante natural de que se tem notícia. mais potente do que vitamina C, por exemplo, derivados de vitamina E, e assim por diante. Então, talvez essa seja a razão pela qual ela está encontrada ubiquamente na nossa cadeia evolutiva. Esse papel antioxidante foi descrito mais contemporaneamente do que o papel da melatonina no eixo reprodutor, mas é igualmente importante, assim como as demais funções desse hormônio. Olhando para a meia-vida dessa molécula, nós temos que em ratos, animais de experimentação, são 20 minutos de meia-vida e em humanos por volta de 44 minutos, considerando um organismo saudável, com boa metabolização hepática. A melatonina é de metabolização hepática, através do citocromo P450, que metaboliza mais uma infinidade de coisas, como nós sabemos. Muito bem, a via de regulação dessa síntese pineal de melatonina é completamente conhecida, tanto em humanos, quanto em roedores e em outros animais também. Ela se inicia no paraventricular hipotalâmico, então, o núcleo hipotalâmico de projeção para a coluna intermédio-lateral da medula torácica alta. Então, pacientes com tetraplegia derivada de lesão medular alta provavelmente também terão alteração na síntese pineal de melatonina, apesar disto não ser frequentemente levado em consideração nesses pacientes. Daqui, há uma projeção para o gângulo cervical superior, então, entramos em contato com um sistema simpático, autonômico simpático, que se projeta para a glândula pineal através dos nervos conários, na verdade, claro que isso aqui é por dentro, é só uma figura de ponto de vista didático. e essas terminações através do nervo conário se achegam à glândula não numa sinapse clássica, mas numa sinapse de liberação de neurotransmissores no interstício da glândula. Essa via neural, então, é temporizada pelo supraquiasmático, outro núcleo hipotalâmico, lá onde está o relógio biológico central que comentamos há pouco, e esta temporização faz com que a síntese pineal de melatonina aconteça com seu pico a cada aproximadamente 24 horas. Então, a cada aproximadamente 24 horas há um disparo de estímulo para o início da síntese pineal de melatonina. Mas em que momento do dia isso se dá? Ok, se dá a cada 24 horas, tudo bem, mas em que momento do dia? Bem, isso é responsabilidade da conexão do trato retino-hipotalâmico, que como o nome já diz, vem lá da retina, e se liga à sua principal via de entrada, não é a única, mas é a principal via de entrada do ponto de vista rítmico, não do ponto de vista visual, para o hipotálamo no supraquiasmático. De modo a sincronizar esta via neural que acabamos de descrever ao claro escuro ambiental. De modo que durante o dia, na presença de luz natural ambiental, luz solar, esta via está inibida. E durante a noite, desde que a noite seja escura, porque é assim que ela é na natureza, há 4,5 bilhões de anos, esta via, a inibição que existia nesta via é retirada, e há liberação de noradrenalina no interstício da glândula, promovendo por sinalização intracelular nos pinealócitos, com participação dos astrócitos que também existem na pineal, a síntese de melatonina que uma vez sintetizada é imediatamente liberada no interstício da glândula, por ser anfifílica, cai tanto na circulação sanguínea quanto no líquor, banhando todo o sistema nervoso central e também todo o nosso organismo. é assim que a melatonina produzida pela pineal tem o papel de ser um sinalizador temporal interno fundamental, um braço do relógio biológico central para manter a ordem temporal interna do nosso organismo, garantindo saúde, saúde pelo menos do ponto de vista rítmico, que significa saúde na organização fisiológica para enfrentar as demandas do dia e da noite e das estações do ano. É assim, então, que aqui tem uma figura esquemática, por favor, interpretem dessa forma, a barra escura significa a noite, a barra claras significam os períodos de claro, as fases de claro do nosso ciclo de 24 horas. Durante o dia, nossa produção pineal de melatonina é negligenciável, zero. Durante a noite, o pico começa, né, assim que, desde que a noite seja escura, lembremos sempre disso, porque é assim que a noite é na natureza e todos os organismos vivos aprenderam a responder a uma noite escura, há um aumento gradual na síntese de melatonina atingindo o seu platô e uma queda antes do dia começar, determinando que, durante o dia, os valores voltem ao nível basal novamente. É por isso que a melatonina é considerada pela sua produção estar atrelada exclusivamente à noite, um sinalizador circadiano, o braço do relógio para manter a ordem temporal interna sincronizada no nosso organismo. Sendo produzida somente à noite, todas as células do nosso organismo leem a seguinte mensagem, temos melatonina no líquor e na circulação, é noite lá fora. Não temos melatonina no líquor nem na circulação, é dia lá fora. E as células todas respondem não só se preparando para a próxima situação que vai chegar, seja o dia ou seja a noite, como disparando todos os mecanismos bioquímicos moleculares necessários para passar por aqueles períodos. A beleza da ritmicidade está exatamente em nos proporcionar uma resposta adequada ao ambiente em que a gente vive. Claro, por ela estar atrelada à noite e nós sabemos que noites de inverno são mais longas do que noites de verão, a melatonina não marca só a noite pela sua presença e o dia pela sua ausência, mas também as estações do ano. Porque em noites de inverno que são mais longas, a melatonina está presente na circulação por mais tempo. E em noites de verão que são mais curtas, a melatonina está presente na circulação em por menos tempo. E isso quer dizer que por entender, reconhecer e interpretar a variação da duração do episódio secretório de melatonina e da presença de melatonina no sangue, é que nós temos o nosso organismo sendo preparado dia a dia para a estação que vai chegar. A partir de segunda-feira nós tivemos o solstício de inverno, como comentamos, foi a noite mais longa de todas, né, do nosso ano. A partir de então as noites vão ser cada vez mais curtas e teremos melatonina por cada vez menos tempo no nosso organismo. E o nosso organismo entende esse sinal se preparando para o verão que finalmente vai chegar que eu gosto muito mais do verão do que do inverno, gente. Então, vamos lá. Além disso, a melatonina Otávio, eu estou dando aula. Gente, esse é o Otávio. Eu estou dando aula. E provavelmente você pode ir lá ver. Tá vendo? A aula é assim, gente. Não deve ser para mim. Você pode ir lá ver, tá bom? Fica à vontade. A aula é assim, né, gente? A aula em casa é assim. Vamos lá. Além disso, a melatonina também é marcadora da passagem do tempo. De novo, estamos aqui com uma figura mostrando níveis diferentes de melatonina. Vejamos. Quando éramos criança, teremos produzido a maior concentração pineal de melatonina que nós jamais produziremos. Com a aproximação da puberdade como parte desse processo, nós temos uma diminuição importante da produção de melatonina pineal. E isso foi talvez um dos primeiros efeitos mostrados da melatonina, o papel na regulação do sistema reprodutor. De modo que na fase de jovens e adultos, vamos cada vez mais diminuindo a nossa produção de melatonina até que na fase da senescência por volta de 70, 80 anos, estamos produzindo 20% do que naturalmente produzíamos na fase adulta. Isso é natural, não é patológico e faz parte do processo de envelhecimento. Sendo assim, a melatonina também é um sinalizador ontogênico que marca a passagem do tempo para o nosso organismo. Além disso, estamos aqui, então deixo a referência abaixo para quem se interessar, é uma revisão que nós publicamos em 2018 na Endocrine Reviews falando sobre toda essa questão da melatonina e sua sinalização e seu papel. Aqui no eixo esquerdo temos a melatonina plasmática representada pela linha mais arroseada e também a melatonina salivar representada pela linha azulada. No esquerdo temos a 6-sufatox melatonina em verde tracejado que é o metabólito urinário que pode ser aferido de maneira bastante adequada e sendo até não invasivo. Muito interessante observar que qualquer aferição plasmática sendo o padrão ouro por assim dizer, a aferição salivar é diretamente proporcional e a aferição do metabólito urinário está um pouquinho atrasada como era de se esperar em relação ao pico plasmático. Isso já é bastante conhecido e varia em magnitude de maneira individual quase como uma impressão digital e também em termos de pico organização temporal do pico sendo que este pico sanguíneo é mais cedo em indivíduos matutinos e mais tardio em indivíduos vespertinos. De qualquer forma durante o dia os níveis são basais negligenciáveis. Então nessa mesma revisão o professor Tipola foi muito feliz em equacionar e conseguir colocar termos para mecanismos de ação modos de ação para a melatonina. Nós não comentamos anteriormente mas a melatonina como disse é anfifílica e tem mecanismos de ação celular que são independentes de receptores e outros que são dependentes. Apesar dela ser anfifílica a melatonina apresenta receptores de membrana bem como receptores nucleares. A gente vai ver um pouquinho depois mas olhando aqui para os modos de ação queria chamar atenção que aqui é a noite novamente a barra da noite e a barra do dia a noite biológica é definida por aquele momento em que há presença de melatonina na corrente sanguínea até o momento em que não há mais. Essa é a noite biológica para o nosso corpo. Aí a melatonina pela sua presença na circulação tem efeitos imediatos como por exemplo ativação da cálcica almodulina quinase esse é um efeito que a melatonina tem pela sua presença no intracelular e que não depende de nenhum receptor é molécula a molécula ela interage diretamente com a cálcica almodulina quinase e promove sua ativação. Efeitos imediatos muitos outros descritos. Quando a melatonina não está mais na circulação e nem no líquor ainda assim ela promove efeitos chamados pelo professor nessa revisão por efeitos prospectivos. O que são efeitos prospectivos? Aqueles que acontecem depois que a melatonina já está ausente da circulação mas eles só acontecem se ela estiver estado ficou feio agora presente na circulação e no líquor na noite anterior. Ou seja são efeitos que a melatonina programa para que aconteçam quando ela não estiver mais presente. E esses efeitos podem ser então subdivididos em proximais aqueles que acontecem logo assim que a produção de melatonina pineal cessa e distais aqueles que acontecem cronicamente ao longo desse período de 12 horas aproximadamente em que a melatonina não está presente na circulação. Por que é importante a gente entender isso? Porque a melatonina é um hormônio que tem essa característica cronobiológica e nós precisamos olhar para esse hormônio não só do ponto de vista agudo do ponto de vista do ele está presente e tem um efeito ele está ausente e não tem mais. Não é assim para a melatonina eu diria que para nenhum hormônio mas vamos focar na melatonina ela está presente ela tem efeitos imediatos e programa outros efeitos que só vão aparecer quando ela já estiver ausente é assim com todos os hormônios que mexem com transcrição gênica por exemplo não necessariamente os efeitos serão observados com o hormônio presente ele pode ter ativado esses efeitos antes muito antes enquanto ainda estava presente na circulação olhando para esse quadro detalhando um pouquinho mais nós temos então aqui de novo a melatonina presente durante a noite ausente durante o dia e ela regula a expressão daqueles genes relógio aqueles genes que eu contei para vocês que fazem parte do relógio biológico tanto do central quanto do periférico e veja que interessante essa regulação se dá ao longo das 24 horas a melatonina chega e dá o sinal de temporização e aquela temporização gênica de transcrição e tradução se ajusta e continua acontecendo ao longo das 24 horas até o próximo curso de melatonina e todos os efeitos que são derivados dessa maquinaria de genes relógio como por exemplo genes relacionados ao metabolismo energético na célula que são dependentes da transcrição desses genes relógio uma vez que eles são fatores de transcrição aqui um quadro apenas explicando para vocês um pouquinho desses efeitos imediatos ou seja a melatonina presente interagindo molécula a molécula ou via receptores ação antioxidante que a gente já comentou a diminuição do eixo AMP cíclico PKA CREB porque a melatonina se liga aos seus receptores de membrana MT1 e MT2 por exemplo que estão ligados a proteína GI inibitória para essas vias aumentos do diaciglicerol IP3 e atividade da PKC enquanto a melatonina está presente regulação de canais de cálcio potássio regulação da cálcio com a modulina quinase como comentamos e assim vai a listinha de efeitos imediatos da melatonina ela está presente e ela age efeitos prospectivos aqueles que são vistos durante o dia ou seja na ausência da melatonina mas que só acontecem porque a melatonina esteve presente na noite anterior então os proximais como nós estávamos comentando aqueles imediatamente que acontecem imediatamente assim que a melatonina para de ser sintetizada pela pineal hipersensibilização do eixo MP cíclico PKA e CREB porque lembra que ele estava inibido pelo efeito imediato quando a melatonina sai da jogada essa inibição cessa e esse eixo está hipersensível a qualquer pequenina estimulação isso acontece claramente nas ilhotas pancreáticas e a produção de insulina que está aumentada no nosso início do período de atividade naturalmente uma vez que nós vamos nos alimentar ou que é esperado que nós nos alimentemos nesse momento efeitos distais ou prolongados como comentamos aqueles na regulação da expressão gênica e também da tradução de genes relógio além disso os efeitos cronobióticos que a gente já comentou então a repetição de toda a noite consecutivamente do sinal de melatonina temporiza o supraquiasmático e temporiza os relógios biológicos periféricos também sendo esse sendo a melatonina um braço importante do relógio efeitos sazonais que a gente já comentou também preparação do organismo para a estação do ano que se aproxima isso significa ação da melatonina lá na parstuberalis nos tanicitos da parstuberalis alterando os podócitos daqueles tanicitos e fazendo com que eles afrouxem ou não a ligação e a relação deles com as células ependimárias liberando a sinalização de T3 e T4 que é importantíssima para a determinação sazonal do hipotálamo além disso regulação da reprodução do metabolismo energético da resposta imune e do controle do peso corporal tudo isso sabidamente variando ao longo das estações do ano marcada pela melatonina para esses órgãos e o que a gente vai falar hoje os efeitos transgeracionais porque a melatonina da mãe é a única fonte de melatonina do feto durante toda a gestação e depois de nascido pelos 4 a 5 meses subsequentes uma vez que o feto humano só começa a produzir sua própria melatonina pineal a partir de aproximadamente 4 a 5 meses pós-natal então a melatonina materna atravessa a placenta naturalmente como o anfifílica que é e prepara aquele organismo para o ambiente em que ele vai nascer se ele vai nascer no frio está sendo preparado para nascer no frio se vai nascer no verão está sendo preparado para nascer no verão e assim por diante se essa temporização falha nós estamos colocando a fisiologia do feto em risco então alguns dos papéis da melatonina rapidamente por aqui só para relembrar temporização central e periférica dessa ritmicidade circadiana e sazonal facilita e temporiza o sono porque organiza o sono melatonina não é o hormônio do sono por favor melatonina é um hormônio sinalizador rítmico que marca para as espécies a noite para algumas espécies isso significa sono determinação temporal da puberdade que já comentamos é oncostática de maneira geral sendo já amplamente utilizada ao menos nos Estados Unidos como adjuvante de tratamentos de tumores relacionados a estrógeno dependentes como os de mama por exemplo promove a síntese de citocinas e proliferação de linfócitos sendo de maneira geral promotora do sistema imune atua na proteção gastrointestinal atua ajustando o setpoint da pressão arterial que varia ao longo das 24 horas o nosso setpoint de pressão arterial não é o mesmo de dia e de noite nem poderia ser porque estamos em atividade em repouso é neuroprotetora prevenindo doenças neurodegenerativas de maneira geral promove consolidação da memória atuando em mecanismos de LTP principalmente diminui marcadores oxidativos e inflamatórios de maneira importante melhora a sensibilidade central e periférica à insulina já mostrado e organiza circadianamente os processos envolvidos com metabolismo energético é claro que eu fiz um mega resumo aqui para vocês tem bastante coisa a mais que isso mas não é exatamente o nosso foco de hoje para a gente já poder partir aqui para o nosso olhar que é a melatonina regulando o metabolismo energético em trabalho de 2014 o professor foi bastante feliz também em fazer uma revisão mostrando por todos os trabalhos de 20 anos do grupo que animais pinealectomizados ou seja sem pineal e portanto sem melatonina na circulação sanguínea apresentam uma desregulação metabólica de modo que o período de atividade está atrelado normalmente à alimentação e portanto à ingesta energética e armazenamento este é um período de relativa alta sensibilidade insulínica para que todo o sistema funcione efetivamente promovendo a absorção dessa energia e o armazenamento muito bem no período de repouso nós estamos atrelados ao jejum mais especificamente com um predomínio de gasto energético em relação ao aporte energético e esse é um momento de resistência insulínica relativa com todos os processos fisiológicos do metabolismo energético sendo disparados isto deve ser assim para que nós mantenhamos um balanço energético adequado mas isto só é assim na presença de melatonina na circulação sanguínea temporizando essas funções ao claro escuro ambiental dependendo da espécie que se considera por quê? porque nós temos espécies de hábitos diurnos e espécies de hábitos noturnos como sabemos quando a melatonina está ausente há uma desregulação e o que o sistema apresenta é um funcionamento como se ele estivesse em jejum enquanto se alimenta e como se ele estivesse no estado alimentado enquanto está em jejum isto do ponto de vista metabólico é uma sobrecarga muito importante para o sistema a ausência da melatonina desregula a organização metabólica energética particularmente aquela relacionada ao metabolismo de carboidratos isso no próprio animal que não tem melatonina e como é que será que é nesse bebezito que está sendo gestado e que não está nem entendendo por enquanto nada dessa coisa de dia e noite lá fora de quem está comendo de quem não está comendo de quem tem pineal de quem tem melatonina nem nada disso está ali de boa sendo gestado o que a gente conhece sobre melatonina e esse processo então primeiro que a produção pineal materna de melatonina aumenta durante a gestação uma das alunas do nosso laboratório a Camila está estudando esses processos do ponto de vista molecular isso é sabido já com alguma tranquilidade na literatura mas os mecanismos não estão elucidados a melatonina atravessa livremente a placenta como nós já comentamos a melatonina materna claro porque o feto não está produzindo sua própria melatonina a presença de receptores para melatonina na placenta também e nos tecidos fetais igualmente a melatonina tem uma ação antioxidante importante como já vimos e produção de radicais livres é o que tem a rodo aqui nesse bebezinho em desenvolvimento a melatonina regula a programação materna fetal de maneira clara já na literatura a gente vai ver um pouquinho mais ela promove sinalização circadiana e sazonal preparando esse feto para que consiga estar fisiologicamente apto a interagir com o ambiente em que ele vai nascer na estação do ano em que ele vai nascer e por isso a melatonina materna é responsável por várias das respostas adaptativas desse organismo em desenvolvimento muito bem olhando para isso nós fomos perguntar algumas coisas do ponto de vista científico o que a literatura trazia com bastante firmeza o papel da melatonina no sistema reprodutor tanto no feminino quanto no masculino isso já estava bastante claro na literatura em vários aspectos alguns ainda a serem desvendados com mais detalhes mas a melatonina mostra o seu papel de temporização de todo o processo reprodutivo tanto no masculino quanto no feminino muito bem mas o que será que acontece com a prole de mães gestadas na ausência de melatonina mães pinelectomizadas mães que não tem glândula pineal e portanto não tem melatonina sistêmica e que são colocadas para cruza e que tem seus filhotes o que acontece com esses filhotes então nós vamos fazer essa pergunta científica para isso desenhamos esse experimento que vou contar rapidamente para vocês nós temos tínhamos ratas 200 a 250 gramas no máximo em que nós as colocávamos em três grupos controle pinelectomizadas que é isso que a sigla PINX significa e pinelectomizadas que recebiam a reposição oral com melatonina na água de bebê noturna então nós procedíamos a retirada cirúrgica da pineal animal de experimentação a pineal por ser um animal quadrúpede a relação do sistema nervoso central com a coluna vertebral é de 180 graus e não de 90 como é no nosso caso o bípede portanto a pineal é superficial possível de ser retirada cirurgicamente fazemos a pinelectomia e aí começamos a reposição para esse grupo aqui PINX mel na água de bebê como comentamos durante o dia todos os animais recebem água pura durante a noite os animais do grupo PINX mel recebem água pura mais melatonina na dose de meio miligrama de melatonina por quilo de rato ajustado diariamente e semanalmente baseado na ingesta hídrica da noite anterior e também no ganho de peso corporal depois dessa cirurgia nós esperamos 30 dias e aí todas as ratas de todos os grupos passam pelo acasalamento com machos com truque 21 dias aproximadamente de gestação parto como já estamos acostumados a observar nesses animais a partir de então nós tínhamos mais um grupo inserido que é do grupo que nós chamamos de PINX mel gestação ou seja as ratas receberam melatonina ratas pinelectronizadas receberam melatonina apenas durante a gestação e não receberam mais durante a lactação nós sabemos que o animal de experimentação rato tem a maturação de boa parte do sistema nervoso central e de outras funções no pós-natal além disso aparecia um outro grupo que tinha sido gestado na ausência de melatonina e que no dia do parto começava a receber melatonina pela água de bebê sendo o grupo chamado de PINX mel lactação essas mães só recebiam melatonina durante a lactação esses grupos existem em alguns dos trabalhos não em todos vocês vão ver 21 dias de lactação procedíamos o desmame e esses animais eram então avaliados e acompanhados nos mais diversos testes metabólicos para entendermos como é que estava o seu sistema as eutanásias muitas vezes eram ou ao longo das 24 horas ou apenas na fase de escuro a depender do trabalho em que vamos mencionar depois de 4 meses de vida na maioria deles então o trabalho do Danilo foi o primeiro que nós liberamos na literatura falando que a programação materna da melatonina materna ela promove uma organização rítmica interessante do metabolismo energético na prole adulta e nesse trabalho a gente pode mostrar que estão aqui as mesmas cores que vimos anteriormente lembra que é sempre filhos de mães controle filhos de mães pinelectomizadas filhos de mães pinelectomizadas com reposição de melatonina e assim por diante aqui é o pinks mel gestação então só recebeu melatonina na gestação só recebeu melatonina na lactação veja que no teste de tolerância à glicose teste oral de tolerância à glicose na verdade isso aqui era intraperitonial feito duas horas antes de apagar as luzes do biotério que é o momento de maior sensibilidade à insulina nesses animais nós temos que filhas fêmeas filhas de mães pinelectomizadas apresentam intolerância à glicose que só é prevenida se a melatonina for dada tanto na gestação quanto na lactação uma vez que os outros dois grupos também apresentavam intolerância nos machos nós observamos o mesmo perfil filhos de mães pinks apresentam intolerância à glicose na fase adulta que só é prevenida pela reposição com melatonina para a mãe tanto durante a gestação quanto durante a lactação e essa foi a primeira evidência de que o sistema do metabolismo energético estava alterado nesses animais partimos para a análise da insulina igualmente vimos que filhos e filhas de mães pinelectomizadas apresentam resistência à insulina nessa mesma faixa etária assim como apresentam resistência hepática à insulina com o aumento da produção de piruvato esse aqui é o PTT o teste PTT durante um período em que não era esperado que isso acontecesse muito bem esse trabalho trouxe outros dados em relação à sinalização muscular e adiposa convido aos que se interessarem consultarem o trabalho fico à disposição para tirar mais dúvidas eventualmente depois e ele abriu então uma nova linha para nós pesquisarmos como está o metabolismo energético e outras funções dos filhos gestados e lactados na ausência de melatonina materna então aqui é o trabalho da Lívia que veio trazer para nós a informação de que a falta de melatonina materna durante a gestação e a lactação prejudica atrapalha tanto o crescimento físico da prole quanto o seu neurodesenvolvimento quanto o seu comportamento e aí aqui nesse trabalho nós podemos ver que machos e fêmeas com maior incidência nos machos um atraso do desenvolvimento físico tanto o desenvolvimento do pelo quanto o de descolamento do pavilhão auditivo quanto o de abertura de olhos quanto a erupção do incisivo superior aí já agradecendo o Bruno que está aí com a gente eu já ouvi por aí que foi uma colaboração que a gente pôde traçar com a FHO a faculdade onde eu me formei muito feliz por isso exatamente por aquela oportunidade de conversarmos em Limeira sobre o trabalho ele apresentou na mesma sessão da Ludmilla que era a minha aluna que estava apresentando e assim a gente estabeleceu uma colaboração então já tem uma colaboração fruto dos eventos da Doha de a qual eu agradeço profundamente pela possibilidade e é sempre um prazer abrirmos novas colaborações vamos lá o descida dos testículos também está atrasado em filhotes de pinks e assim por diante além disso o desenvolvimento de reflexos como por exemplo o palmar que a gente chama do grasp de segurar na barrinha que é ofertada para o animal aquele de que quando ele cai ele se vira naturalmente cai de pé na maioria dos casos a capacidade de começar a andar e assim por diante está atrasada de maneira geral em machos filhos de mães pinelectomizadas sendo eles os mais atrasados do ponto de vista do neurodesenvolvimento em comparação às fêmeas filhas das mesmas mães e isso também nos abriu uma nova possibilidade de entendimento de como a melatonina está programando o desenvolvimento do sistema nervoso dos filhotes além disso esse aqui é um trabalho que está em andamento já em fase de finalização da Ludmilla que apresentou para a gente em Limeira uma parte dele já há algum tempo quando a gente podia aglomerar e agora esse trabalho já está em finalização explicando rapidamente o desenho experimental continuava com a mãe pinelectomizada acompanhando 30 dias depois o macho entra para o acasalamento e tudo aquilo que a gente já viu nos slides anteriores aí aqui começa o acompanhamento da prole vamos fazendo a pesagem semanal pós o desmame nós fazemos a checagem da pinelectomia na mãe e a partir de então todos os registros de consumo hídrico e alimentar da prole o teste de tolerância à glicose e aqui a proposta de estudar o tecido adiposo marrom obtendo imagens termográficas pós exposição ao frio e também a eutanásia nesse momento na décima semana de vida aqui então não era na vigésima como os trabalhos anteriores mas sim na décima semana de vida porque nós queríamos avaliar o tecido adiposo marrom antes do dano metabólico para ver se já havia indícios de problemas nesse tecido e aí vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente observou nesse trabalho da Ludmilla quem já agradeço pelas figuras e por nos dar a possibilidade de conversar aqui sobre isso então acompanhamento das mães não vemos diferença no peso das mães dentre os grupos em nenhum dos momentos aqui da cirurgia introdução dos machos gestação e parto o número de filhotes entre os grupos não é diferente os filhotes de pinks apresentam baixo peso ao nascer como já vem sendo mostrado em outros trabalhos inclusive naqueles dois que vimos anteriormente e o acompanhamento de peso também não mostra diferença ao longo de dez semanas isso nos permitia então avaliar o tecido numa situação fisiológica dita até aqui normal consumo alimentar dos machos aqui avaliando apenas machos a partir de então o consumo alimentar e o consumo hídrico dos machos dos mais diferentes grupos não é diferente ao longo das oito semanas e o teste de tolerância à glicose também não é diferente nessa oitava semana de vida como nós já tínhamos visto no trabalho do Danilo e confirmando que estávamos aqui no momento em que o dano metabólico de carboidratos pelo menos ainda não estava vigente aí os registros termográficos desses animais então aqui estão algumas figuras representativas um animal aqui a gente faz algumas análises termográficas importantes do tecido adiposo marrom ou da região onde ele fica dos olhos e da cauda do animal obtendo algumas informações interessantes uma delas é de novo só em macho quando nós olhamos para temperatura central aquela obtida através da aferição nos olhos vou explicar para vocês o que esses gráficos significam que esse perfil vai se repetir essas barras aqui que estão completamente preenchidas preto são sempre filhos de animais controle vermelho sempre filhos de animais pinks pinelectomizadas e verdes sempre filhos de mães pinelectomizadas que receberam reposição com melatonina esta barra cheia essas barras cheias representam animais que ficaram em subtermo neutralidade ou seja no biotério como nós estamos acostumados com temperaturas de 23 mais ou menos 2 graus a barra vazia em seguida são animais que foram expostos ao frio e esse frio girou em torno de 10 graus por quanto tempo por 3 horas do ZT7 ao ZT10 ZT10 representa 2 horas antes de apagar a luz do biotério e aí nós procedemos a eutanase e fizemos a análise aqui nesse caso são as imagens termográficas que são feitas com o animal ainda vivo e intacto do lado de cá nós temos essas barras com quadriculados as cores se mantêm preto para controle vermelho para pinks verde para pinks mel aqui em subtermo neutralidade como já comentamos no biotério e aqui as barras com as listras representam os animais que foram submetidos ao frio quando do ZT12 que é a transição do claro para o escuro quando as luzes do biotério se apagam para o ZT15 3 horas depois que as luzes se apagaram então os animais foram expostos ao frio agudamente por 3 horas a 10 graus em dois momentos diferentes do dia ainda com as luzes do biotério acesa ou com as luzes do biotério já apagadas a temperatura central não é diferente entre os grupos a não ser por uma pequena diferença do grupo controle que acabou apresentando uma temperatura central menor do que aquela observada nesse mesmo ZT com os animais em subtermo a temperatura de um terço da cauda não apresenta diferença a não ser nos animais que foram para o frio que era de se esperar a cauda vai ficar mais fria lembrando que a cauda é um importante mecanismo de termorregulação nesses animais e aqui a gente pode observar que os filhos de pinks mel tem uma temperatura maior de cauda o que era esperado de certa forma porque a melatonina é vasodilatadora podendo aqui ser um importante player na regulação térmica desses animais e a temperatura da região do tecido adiposo marrom inteira escapular ainda não aqui não apresenta diferenças estatísticas então aparentemente do ponto de vista funcional esse tecido com oito semanas de vida está tudo bem está funcionando aparentemente bem quando nós vamos fazer análises moleculares desse tecido nesse mesmo desenho experimental nós aqui mostramos para vocês a análise dos complexos mitocondriais da atividade dos complexos mitocondriais muito importantes no funcionamento desse adiposo marrom como vocês eventualmente sabem temos aqui a citrato sintase o complexo 1 o complexo 2 e o complexo 4 lá da cadeia respiratória e em nenhum deles nós evidenciamos diferença estatística a não ser aqui no complexo 2 em que nós temos os filhos de pinks com uma atividade aumentada desse complexo quando expostos ao frio já na fase de escuro importante mencionar que isso pode querer dizer um desbalanço temporal ou seja uma resposta exacerbada fora de hora nos animais filhos de mães pinelectomizadas mostrando uma potencial que não pode ser confirmada por esse desenho experimental desregulação rítmica ainda olhando para esse tecido nós vamos fazer a expressão da UCP1 que é a proteína desacopladora importantíssima para a produção de calor livre de tiritação no tecido adiposo marrom e podemos ver que os filhotes de pinks apresentam um aumento na sua expressão aqui no basal no ZT10 que é provavelmente adaptativo uma vez que logo duas horas depois esse animal sairia da toca no ambiente da natureza e se exporia ao frio precisando aumentar a sua produção de calor uma vez que ele é um bicho motor ainda olhando para a expressão gênica da UCP no mesmo tecido nas mesmas condições vimos aqui uma diminuição bastante importante dos filhos de pinelectronizado que não foi revertida pela reposição com melatonina da expressão da UCP1 no ZT10 e ainda importantemente uma diminuição também proeminente da expressão da UCP1 nos filhos de mães pinelectronizadas lá no escuro isto é um potencial problema para esse tecido porque no escuro de novo esse animal de hábito noturno ele vai sair da toca e vai enfrentar temperaturas mais baixas e precisaria de um tecido de pouso marrom funcionando adequadamente para garantir a sua produção de calor livre de tiritação como a gente comentou ainda olhando para esse tecido nós temos aqui os receptores a expressão do beta 3 que é um receptor bastante importante para a sinalização do tecido de pouso marrom no frio a expressão dele está diminuída isso é descrito na literatura porque há uma internalização desses receptores pós estimulação aguda e vemos aqui alteração no grupo pinelectronizado filhos de pinks melhor dizendo que não foi revertida pela reposição com melatonina para a mãe no caso da expressão da DIO2 que é a enzima que converte T4 em T3 sendo o T3 bastante importante para o metabolismo no tecido de pouso marrom nós temos aqui uma diminuição da expressão de DIO2 nos filhos de pinelectronizadas quando expostos agudamente ao frio na fase de escuro do ciclo claro que são uma quantidade de resultados detalhadas vou passar mais adiante com vocês a expressão de PGC1 que é uma outra molécula importante para o funcionamento do tecido de pouso marrom também está alterada na exposição ao frio em filhos de pinelectronizadas bem como a expressão de SIDEA também mostra aparentemente algumas alterações nos filhotes de pinelectronizadas olhando para esse animal que foi exposto ao frio que começou a apresentar algumas variações os filhotes de pinelectronizadas fomos olhar como esse tecido se apresenta ao longo das 24 horas sem estimulação alguma ao frio e ao olhar para esses resultados nós vemos aqui de novo a temperatura central com uma variação rítmica bonita representada aqui e com algumas alterações pontuais nos filhos de pinelectronizadas mostrando que talvez isso precisa ser melhor avaliado haja uma alteração rítmica na resposta desse tecido na produção de calor por esse tecido ao longo das 24 horas em situação basal isso sobrecarrega o sistema metabólico lembrando que com 8 semanas esses animais ainda não apresentam distúrbios no metabolismo energético como vistos quando eles têm 20 semanas então esse prévio distúrbio do tecido adiposo marrom pode colaborar para o quadro para estabelecimento do quadro que vai ser observado tardiamente nesses animais seguindo a atividade dos complexos mitocondriais também apresenta uma certa desregulação rítmica em alguns dos complexos mostrando de novo uma aparente sobrecarga nesse tecido com 8 semanas de vida ou o início de uma sobrecarga no metabolismo desse tecido e aqui um quadro de resumo que claro a gente não vai passar detalhadamente por ele que não é essa nossa intenção mas o resumo geral é que os filhotes de mães quinelectomizadas nesse caso aqui avaliado machos apresentam alterações moleculares no tecido adiposo marrom que são prejudiciais para o seu funcionamento mas que ainda não se reverteram nem em alterações de funcionabilidade desse tecido com 8 semanas de vida pode ser que essas alterações apareçam quando o dano metabólico já estiver mais estabelecido lá com as 20 semanas depois disso era natural a nossa pergunta bom se a melatonina materna está programando o metabolismo energético e o desenvolvimento tanto físico quanto neural da prole será que essa melatonina materna também está programando a síntese de melatonina da prole porque nós sabemos que animais com menos melatonina apresentam distúrbios metabólicos então será que a síntese pineal de melatonina da prole também está sendo programada pela melatonina materna esse é um trabalho que eu comecei que está sendo continuado pela caroline aluna de doutorado do laboratório esses dados ainda não estão publicados e essa parte do trabalho dela então peso ao nascer diminuído como já vimos em outros experimentos com o mesmo desenho experimental o acompanhamento de peso não diferencia entre os grupos ao longo das 20 semanas então aqui a gente volta para aquele grupo das 20 semanas porque a nossa ideia é ver se na presença de dano metabólico já a síntese pineal de melatonina também estaria alterada a Carol vai avaliar isso também com 8 semanas para que a gente tenha um recorte de como está isso antes do dano metabólico se instalar podemos ver que não há diferença entre os grupos no ganho de peso ou no peso corporal ao longo de 20 semanas também não há diferença na ingesta alimentar nem de fêmeas nem de machos ao longo destas 20 semanas a glicemia na fase de escuro então dos ET15 três horas depois que a luz apaga seis horas depois que a luz apaga três horas antes da luz acender no momento que a luz acende a luz do biotério a glicemia desses animais tanto machos quanto fêmeas não é diferente entre os grupos e isso então nos permitia dizer ok esses animais estão num cenário metabólico que a gente sabe que tem danos na sinalização insulínica como vimos no trabalho do Danilo vamos ver o que está acontecendo com a melatonina ao olhar para a melatonina nesse grupo então aqui voltou aquele grupo da gestação e lactação nós vemos que tanto fêmeas quanto machos filhos e filhas de mães pinelectomizadas produzem menos melatonina pineal no meio da noite que é tradicionalmente o horário de pico de produção de melatonina pineal isso é um pouquinho diferente entre machos e fêmeas sendo que em machos quase não foi revertido pela reposição materna melatonina materna na água de bebê tanto na gestação quanto na lactação e para fêmeas aparentemente se a ratinha é gestada na presença de melatonina a produção pineal de melatonina dela ainda está intacta esses dados estão sendo trabalhados e ainda estudados pela Carol no doutorado e abrem também uma avenida sobre programação materno fetal da síntese pineal de melatonina até gênero específica de maneira interessante olhando para a curva na fase de escuro nós vemos então que na verdade o dano já começa aqui no comecinho da noite com uma produção menor nas filhas de mães pinelectomizadas também nos filhos de maneira importante não muito bem revertida pela reposição na melatonina materna esse é um dado que chama atenção e que nos provoca a desenhar novos experimentos para tentar entender essa diferença e aí é claro nós não somos os únicos a gente a falar sobre isso então o professor Reiter já tem vários artigos falando sobre essa temática esse aqui é de 2014 então melatonina e os seus ritmos circadianos estáveis e bem estabelecidos promovem tanto a fisiologia materna quanto a placentária quanto a fetal então é importante lembrar eu já comentei anteriormente que a Camila está estudando isso a produção materna de melatonina durante a gestação ela aumenta com o avançar da gestação e problemas nesse aumento tendem a gerar problemas para a saúde materna os nossos colegas do Chile a quem a gente também agradece muito a parceria e esse estreitamento de colaboração é sempre um prazer trabalhar com eles mostraram não usando o modelo de peneleptomia mas um modelo de claro constante que inclui a ablação da síntese pineal de melatonina dentre outras alterações com uma cronorruptura bastante prominente e essa cronorruptura gestacional é a linha de trabalho desse grupo tão querido da professora Cláudia da professora Maria Serron Ferrer mostrando também diversos trabalhos na literatura que a expressão hipocampal por exemplo de receptores NMDA das diversas subunidades está prejudicada na falta de melatonina materna além do aprendizado de memória espacial também está prejudicado que a gestação no claro constante leva a mudanças na expressão gênica do fígado de fetos então olhando também para o metabolismo energético que a cronorruptura gestacional seja mães em clonorruptura no claro constante esse cenário é prejudicial para a prole masculina que em especial aumentando o risco de doenças crônicas aqui olhando também para a suprarenal e os mais diversos tecidos que o grupo trabalha mostrando então a importância da melatonina nesse sentido e assim a produção de melatonina pineal como organizadora temporal um braço importantíssimo do relógio a ciência traz para nós descrição de casos de hipomelatoninemia já claros de hipermelatoninemia já claros também na literatura de alterações rítmicas circadianas e sazonais como pacientes com esmicomagênese por exemplo que tem produção de melatonina durante o dia ou seja um perfil completamente alterado e agora provavelmente esses trabalhos fortalecem a inclusão na literatura do papel da melatonina e da deficiência dela dos problemas que a deficiência materna dela traz com efeitos transgeracionais que são deletérios quando a prole é gestada na ausência de melatonina mas e os pais gente e os pais né então o tal da mãe da mãe da mãe da mãe é a mãe a mãe tudo é a mãe né e os pais então esse é um trabalho da Fernanda aluna de doutorado também do laboratório que está começando a desenvolver o que será que tem os pais os trabalhadores de turno noturno ou de turno alternado que incluem o turno noturno a ciência está cansada de mostrar a literatura está cansada de mostrar que tem menos melatonina como era de se esperar porque estão foto iluminados à noite porque estão trabalhando e essa diminuição ou ausência de melatonina provoca intolerância à glicose em esses trabalhadores resistência à insulina e obesidade além de outros problemas relacionados ao trabalho em turno e como também sabemos trabalhadores em turno na sua maioria são homens e que os cargos ainda tendem a ser ocupados por homens como vigilantes seguranças porteiros etc 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 claro tem muitas mulheres também principalmente nos serviços de saúde menos em chão de fábrica mas nós temos bastante homens e é a maioria ainda bom então tá bem esses homens estão trabalhando em turno e gerando espermatozoides nestas condições de ausência de melatonina e a melatonina sabidamente interfere com mecanismos epigenéticos já descritos tanto estona desacetilase DNA metiltransferase transferência de informações no material genético uma série de alterações epigenéticas que a melatonina controla e também tem seu papel já mostrado na espermatogênese determinando inclusive qualidade seminal de camundongos caprinos e animais sem melatonina tem alteração na viabilidade dos espermatozoides e assim por diante então a pergunta natural é como é que será que tá a prole destes pais né será que essa informação epigenética de um gameta que foi produzido no caso masculino na vigência da falta de melatonina leva alguma informação danosa aos filhotes então a hipótese a nossa hipótese é que a prole adulta concebida por pais com ausência de melatonina sistêmica apresenta alterações no metabolismo energético os objetivos são avaliar se essa prole tanto macho quanto fêmeas na fase adulta de pais com ausência de melatonina sistêmica apresenta alterações no metabolismo energético usando o nosso modelo de pinelectomia só que não na mãe agora no pai então machos serão pinelectomizados né temos o grupo controle o grupo pinelectomizado e parte desse grupo vai começar a tomar melatonina 30 dias depois eles vão pra cruza com fêmeas saudáveis intactas então pais de todos os grupos cruzarão com fêmeas saudáveis e gerarão prole de pais controle de pais pinks e de pais pinks mel e esses filhotes serão igualmente acompanhados peso ao nascer gênero número de filhotes momento do parto etc etc assim como fizemos com os filhotes das mães sendo que o desenho experimental por enquanto tá assim né sempre ajustável mas o desmame na quarta semana o GTT na oitava semana de novo depois o GTT na décima sexta semana GTT aqui é o PTT e o ITT na décima oitava semana com a eutanase na vigésima e acompanhamento de peso em gesta alimentar e hídrica e igualmente o acompanhamento do tecido adiposo marrom nessa prole fazendo a termografia em subtermo neutralidade quando eles são pequenininhos e acompanhando essa termografia com o avançar da idade até a décima semana e olhando pro tecido adiposo marrom pra entender como que ele vai estar nós estamos completamente abertos e será um prazer colaborar com todos que se interessem por esse modelo experimental na coleta de tecidos e no trabalho em conjunto nós teremos o prazer de trabalhar com qualquer um de nós aqui que queira igualmente estudar tecidos nesses animais nosso experimento está começando e estamos amplamente abertos a essa a essa colaboração tá bom Adri tô acabando aqui mas e aí então né as mães com menos melatonina os pais com menos melatonina e esses bebês nascendo e essa programação materno fetal e nessa sociedade que está cada cada vez mais foto iluminada durante a noite de maneira artificial e excrescente olha lá Renata vamos conversar Renata excelente é isso aí toda vez aqui sendo foto iluminados aqui em São Paulo né luzes acesas pra todo lado excrescência né que provoca uma desregulação rítmica uma ordem temporal interna que perde né essa organização e que portanto é preditivo de doença o que fazer né numa sociedade que vive cada vez mais foto iluminada alterando seu horário de alimentação exposição à luz noturna e assim por diante abrindo um espaço importantíssimo pra cronomedicina que nós já deveríamos ter no país que é a medicina que se propõe a olhar para o indivíduo do ponto de vista rítmico global e a desregulação rítmica está na gênese de várias doenças como já mostrado na literatura a nossa proposta é que a gente possa sempre pensar em manter a atividade relacionada da alimentação e o repouso relacionado ao jejum não inverter isso manter o dia claro se expor a luminosidade natural e a noite é escura diminuir a iluminação artificial a qual nós nos expomos conhecer o nosso cronotipo conhecer o nosso perfil de sono e nos respeitar né diminuir a intensidade de luz noturna para produzir para produzir não desculpe para proteger a produção pineal de melatonina e fazer reposição oral com melatonina só na vigência da necessidade clínica com acompanhamento médico adequado quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês me desculpe graças eu acho que eu me estendi mais do que eu podia me desculpe mesmo aqui está o nosso nossos contatos nosso site nossas redes sociais fiquem à vontade para entrar e para compartilhar contribuir conosco é sempre um prazer aqui agradecemos as agências de financiamento claro que reiterando a importância do financiamento em ciência agradeço ao professor Tipola laboratório que me formou onde eu fiz meu doutorado e fiz meu pós-doutorado e todo o grupo agradeço ao laboratório que eu formei as meninas que estão aqui conosco professor Reiter que é uma sumidade para a gente uma inspiração sempre um educador nato e como na pandemia a gente não pode aglomerar está aqui a foto do nosso laboratório nas reuniões infidáveis que a gente faz via Google Meet com todos os filhos que cada uma de nós tem viva a ciência que nós possamos sempre estar juntos batalhando trabalhando para fortalecer as nossas evidências científicas e colaborar com a nossa sociedade muito obrigada muito obrigada devolvo a sala muito obrigada Fernanda incrível muito obrigada para essa palestra uma aula né como sempre uma aula muito didática slides muito ilustrativos parabéns pelo seu trabalho viu Fernanda que sempre tem resultados muito bonitos olha a gente tem bastante gente inscrita já ah vamos lá gente vai ser um prazer primeiro inscrito é o professor o Marcos Paz Marcos está aí? estou graças estou sim boa tarde boa tarde tudo bem Fernanda primeiro parabéns pela aula magnífica especial pela maravilha introdução da fisiologia básica sempre acaba sendo um capítulo que é meio que passado por cima mesmo dentro da fisiologia endócrina quando a gente dá aula de fisiologia endócrina pineal é uma coisa que vai para seminário vai para trabalho vai para outra coisa nunca está no centro das atenções como tireoide como hipófise como gônadas e outras coisas do tipo então muitíssimo obrigado pela aula que tu deste para a gente a minha pergunta Fernanda é o seguinte trabalhando com adolescentes e tentando entender o papel especialmente atualmente nos últimos anos que o uso de todos esses dispositivos smarts tem dos telefones e tudo isso tentando ver o impacto dessa questão toda sobre secreção de melatonina para depois ver a relação disso com genes clock ovarianos e relacionados com o aparelho reprodutivo a minha pergunta é considerando que os níveis de melatonina diurnos são zero são zero são desprezáveis digamos assim isso obviamente as dificuldades se fazer coleta noturna em humanos o metabólito urinário da melatonina logo no começo da manhã pode ser um analito confiável para essa abordagem em humanos Fernanda perfeito sim muito grata pode me chamar para dar aula de pineal que eu vou amar vamos fazer esse contato com toda certeza se tiver uma brechinha no curso de endócrino me chama pode ser uma hora pode ser quando você quiser me dar estamos juntos vai ser um prazer então professor muito bem montuada grata pela pergunta sim a coleta do metabólito urinário 6-fatox melatonina lhe dará uma noção bastante direta da magnitude de produção de melatonina naquela noite então é claro que nós precisamos instruir os voluntários a coleta adequada voluntários eu ou pacientes a coleta adequada mas ela é uma coleta ilustrativa diretamente relacionada a produção pineal de melatonina naquela noite confiável e pode sim ser usada do ponto de vista clínico inclusive é o que nós estamos fazendo com as nossas pesquisas aqui com pacientes tanto com vídeo positivo nesse momento de pandemia quanto pacientes pinealectomizados por tumor na pineal que é um tumor mais característico da fase da infância ok obrigado se o professor quiser é só entrar em contato e isso a gente auxilia com o maior prazer o próximo inscrito é o professor Egberto ok Fernanda parabéns tá muito muito interessante importante e assim nessa linha do Marcos eu também acho isso a pineal não tem a importância que deveria ter nos nossos cursos né então eu fico assim muito feliz de você se prontificar porque eu acho que a gente tem que começar a pensar em ter cursos feitos com todas as universidades pegando o melhor de cada uma das universidades a gente montar e replicar esses cursos né pra que todos os nossos alunos possam por exemplo apreciar uma aula com a sua sobre pineal e do seu grupo a minha só um comentário também é o seguinte eu acho que a pineal ficou muito jogada pra escanteio porque desde o tempo Descartes né ela é considerada o centro da alma e aí veio aquela coisa que era religião não era ciência e ainda teve aqui no Brasil aquele cultura racional não sei se vocês lembram que dizia que a pineal era realmente o nosso ponto de conexão com alienígenas então tem essa esse lado mas fora essas essas coisas vocês viram aí com a tua excelente aula que é muito importante a cronobiologia pra tudo né pra tratamentos pra os efeitos diretos da própria melatonina mas pra a nossa vida né e mais ainda pra os efeitos transgeracionais tanto da mãe quanto do pai e aí quando você tava apresentando você poxa mas vai lá retira a pineal né mas não existe isso em ser humano isso é raro você ter um tumor de pineal pra poder retirar e tal e aí você botou já no final né várias coisas que a gente tá mudando na nossa sociedade e eu fico assim abismado como a gente tá viciado em nesses aparelhos que emitem uma luminosidade imensa e a gente não desgruda deles coloca eles do lado né dorme com um celular ali do lado que fica acendendo várias vezes e aí a minha pergunta é o seguinte isso é ruim pra qualquer um mas na gestação e no período de lactação nesse período em que a criança é influenciada como é que a gente pode mudar o comportamento das pessoas pra que pelo menos durante esse período mãe principalmente a mãe né evite ou diminua bastante a exposição a coisas que mudem a melatonina e como provar isso quer dizer mostrar isso num estudo clínico pra que as pessoas se convençam de que isso pode ter consequências severas queria a tua opinião tá certo obrigada professor me chamem gente eu dou aula de pineal onde vocês quiserem tá bom pra graduação pra pós não tem problema me chama que a gente tá junto eu concordo com o professor eu acho que a gente precisa se fortalecer e fazer um curso né com o melhor de todas as instituições porque não ainda mais agora que estamos online seria belíssima essa oportunidade né e é isso que o professor falou mesmo a pineal por muito tempo foi desconsiderada como ciência sequer considerada como órgão na verdade era um órgão vestigial né na palavra dos grandes fisiologistas que estavam em evolução e também negligenciada pra esse lado esotérico isso não é ciência etc por uma tradução que tenho que dizer equivocada do texto de Descartes né que não foi isso que ele quis dizer mas enfim isso fica na história né professor essas coisas vão aparecendo e aí enfim a gente tem que vir quebrando devagarzinho né essa ideia e trazendo novas informações é verdade professor a pinelectomia felizmente ela é rara os casos de tumor na pineal na infância são raros sem dúvida apesar de existirem são raros né o hospital do Graac aqui em São Paulo é referência pra isso que é com quem a gente está trabalhando com esses pacientes e electronizados mas esse modelo acaba reduzindo a melatonina a zero com certeza a plasmática mais ou menos se assemelhando é o que acontece com os trabalhadores em turno noturno né aquele que realmente trabalha em turno noturno todos os dias com uma folga né tradicional de fato ele está passando quase como um pino electronizado né por assim dizer mas o professor tem toda a razão em dizer que não são todas as pessoas que passam por essa zero de melatonina o tempo todo com certeza né e cadê a minha memória que fugiu a questão de como a gente convence assim o convencimento convencer as grávidas e as lactantes também de diminuírem eu sei que é impossível não vai ser possível abolir o uso do celular durante a noite mas pelo menos as pessoas quer dizer a gente publicar coisas que alertem a população desse risco exato então professora essa parte educacional é aquela nossa de formiguinha né que a gente vai pacientemente falando repetindo nas palestras nos grupos e repetindo e explicando e falando a gente está começando um trabalho com o pessoal da escola paulista de enfermagem acho que eu vi a Kelly por aqui um prazer estar com vocês também nesse trabalho lá na amamentação na gestação na lactação então a gente tem que ir conversando e explicando houve um trabalho há um trabalho melhor dizendo que eu acabei não trazendo hoje mas que publicamos recentemente o primeiro oi Kelly um prazer viu que eu enfiei a minha latorina lá na vida do povo na escola paulista de enfermagem e eles também enlouqueceram né mas é um prazer sempre estar com vocês e aí esse trabalho recente recentemente publicado que eu infelizmente não trouxe aqui mas posso mandar depois pra Grazi por e-mail pra ela espalhar pra quem tiver interesse eventualmente ou me escrevam por favor que também repasso mas é um trabalho mostrando recente agora os danos no metabolismo de filhos de mães trabalhadoras noturnas e aí isso começa a levantar a lebre né e assim a gente repara que mãe que já tem um filho a gente consegue explicar melhor porque a gente pergunta assim pra ela como que era a rotina do seu filho ai pelo menos pelo amor de Deus trocava o dia pela noite não sei o que aquela maluquice né aí a gente diz tá e como é que era então sua rotina de luminosidade quando o bebê chorava à noite o que você fazia ah eu entrava no quarto pegava colocava no peito não tudo bem mas antes disso o que você fazia ah eu acendi a luz ah então mãe não pode acender a luz porque quando você acende a luz esse bebê que tá em livre curso pra ele é de dia acendeu a luz uhul é dia vamos lá vamos brincar quem que vai dormir de dia ninguém vai dormir de dia de dia pra brincar e aí a mãe fala nossa é mesmo tem razão aí quando o bebê nasce que é o segundo no caso ela faz direitinho o professor e apaga a luz é impressionante a mudança de comportamento é quando você toca no filho que a mãe vai aceitar a sua intervenção e aí ela começa a apagar as luzes não deixa a luz acesa à noite e tarde e aí você acompanha o recém-nascido com a mãe aí a mãe volta e você diz e aí como é que tá nossa tá perfeito dorme como um anjo a noite inteira meu primeiro filho não foi assim é claro que filhos são sempre diferentes uns dos outros todos nós sabemos disso mas se pudermos auxiliar no processo isso poxa isso é uma bênção pra aquele bebê né que tá dependendo da mãe das pistas sociais pra poder se organizar então é um trabalho de formiguinha professor os trabalhos estão começando a sair nós já temos esse recém-publicado que comentei agora há pouco e estamos em andamento com alguns outros que já mostram que os filhos de mães trabalhadoras em turno noturno que foram gestados na ausência de melatonina materna portanto apresentam danos tanto de metabolismo energético quanto de cognição são danos importantes que estão aparecendo eu vou aqui colar uma pergunta da Veridiana que tava no chat a quem eu agradeço também pela colaboração aí no chat considerando que a pineal não produz somente melatonina mas também alguns neurosteroides de fato uma série de indolaminas como a gente controla esse fator que é um pouco de confusão tem toda a razão então o que a gente faz Veridiana pra assegurar ou pelo menos pra chegar perto disso que os resultados são pela ausência de melatonina é repondo a melatonina é tendo o grupo com reposição de melatonina porque esse grupo com reposição de melatonina ele não tem os outros neurosteroides que a pineal produz então se nós virmos a reversão do quadro aí nós consideramos que é a melatonina se nós não virmos a reversão do quadro aí a gente levanta a lebre aí pode dizer bom a melatonina não é né a melatonina não é alguma outra coisa que tá acontecendo aí a Bruna falou aqui que professores de obstetrícia afirmam que programação metabólica não existe pois é Bruna eles falam isso mesmo aí pensar em melatonina como temporização né programação de temporização é complexa é um desabafo Bruna eu já tive que escutar de professores da faculdade de medicina meu professor também escutou eu também já escutei ah você dá logica de pineal pineal não é importante se a gente tira a pineal o paciente não morre uma dessas eu tive que falar a professora Egberto vai me entender porque essa coisa eu tive que falar é de fato mas se eu tirar também os dois braços as duas pernas os dois olhos e a língua do sujeito também não morre e você vai dizer que não é importante né mas enfim é isso gente eu tô vendo aqui professor não sei se respondi as perguntas sim 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 perfeitamente obrigado viu Fernando e eu espero que mais e mais gente comecem a trabalhar com pineal isso mesmo para a gente poder convencer o pessoal da importância fundamental da cronobiologia e aí e você manda um abraço aí para o Cipola Neto que ele foi o grande né introdutor da introdutor da cronobiologia aqui no Brasil parabéns muito obrigada tem aqui alguns comentários acho que não sei se tinha alguém com a mão levantada graças confesso que não tem desculpe tem uma pessoa com a mão levantada deixa eu ver é a professora Dóris ah sim pois não Oi Fernanda tudo bom Oi professora tudo bem tudo bom eu já trabalhei com Cipola né sou bem mais velha que você né ministra doutorado você vê Dóris Rissaco Matuxita sou eu olha que prazer eu trabalhei com e tá como depois sumida né você vai ver os dois né e depois eu casei e eu trabalhei com Biratã professora Naomi professora Fábio Pessa Lima né então dos primórdios do metabolismo energético que prazer e muito artigo em seus que alegria obrigada mas agora sim eu tô fazendo programação fetal da parte de Odon né que eu sou professora aqui na Faculdade de Odontologia de Heracetuba eu fiz os trabalhos com com animais pinelectomizados tudo né e às vezes né e aí eu fiz alterações e agora até só animais normais né com reposição com suplementação de melatonina e eu vejo assim muitas alterações boas aqui na parte dos sinais de inflamatórios na parte agora tô vendo também na parte de estresse oxidativo então essa área né acho que interessante é então eu queria até conversar com você trocar umas figurinhas né claro sem dúvida e tô fazendo assim né então umas coisas interessantes na parte de Odonto né que a gente aí pode né ver não só de materiais mas também introduzir alguns mais né alguns modelos né de fazer um trabalho em conjunto sem dúvida sem dúvida estamos assim muito à disposição professora sem dúvida alguma vai ser um prazer né porque acho que eu teve um dia que eu fiz na SBFiz de fazer né uma apresentação sobre melatonina até que seu nome foi cogitado mas você não estava né aí foi Sinésia aí depois quem apresentou foi a Patrícia Ah eu me lembro eu me lembro você lembra eu me lembro professora eu me lembro eu não podia eu acho que você não podia é eu tinha algum conflito de agenda na verdade no começo era você depois foi Sinésio né aí depois foi a Patrícia né aí eu me lembro professora não mas vai ser um prazer sim fazer esse contato e a gente trabalhar junto com certeza sem dúvida alguma é o que eu falo a gente adora gente é isso fazer essas coisas em rede trabalhar junto é sempre um prazer muito bacana e colaborar com as coisas da apneia melatonina é um prazer não eu vou agradecer a colaboração né e aqui o dono que eu escrevi a Aracatuba que dura a pandemia né aí conhecer um pouco o interior você conhece a Aracatuba? não conheço ainda professora não mas aí quando acabar vai ser um prazer chamar lá aqui nas bancas tudo combinado né então tem algumas bancas eu já vou falar para os alunos né quando tiver já uma aluna né acabou né já ela ela já qualificou já né defendeu né então mas eu tenho outra e eu vou chamá-la um prazer vai ser um prazer mas antes a gente vai eu queria conversar com você pegar seu contato tudo sim eu deixei aqui no chat mas vou colocar aqui novamente que eu sei que a gente já comentou bastante coisa aqui vou recolocar tá bem ah tá bom Fernanda mas parabéns pela sua aula né pelos seus seus trabalhos são muito interessantes né a equipe tá de parabéns e manda abração para o Tipola mando sim professora obrigada muito obrigada tá obrigada coloquei no chat o contato para fazer tá já vou pegar obrigada ótimo Fernanda Ana Rita ela não deixou a universidade dela mas ela colocou essas mães se dormirem durante o dia em ambiente bem escuro resolve um pouco ou não então Ana Rita não resolve tá porque nós não temos a inversão de produção da melatonina pineal o cenário dela é de produção noturna se nós impedirmos que isso aconteça à noite infelizmente ela não acontecerá de dia por quê porque isso está temporizado pelo relógio biológico que tem o seu ciclo se dando a cada 24 horas tá bem então infelizmente não resolve na verdade o melhor mesmo é que nós tenhamos exposição à luminosidade natural durante o dia que ela também é importante para a temporização do relógio tanto quanto a noite ser escura eu vi que a Bruna colocou aqui que na prática clínica gestantes que fazem trabalho noturno tem fetos com restrição de crescimento é verdade Bruna e uma equipe de pesquisadores da Austrália trabalhando de maneira importante na Índia publicaram há uns cinco anos talvez um pouquinho mais um trabalho mostrando que quando eles administram melatonina para essas mães na noite de folga quase que conseguiram reverter essa restrição de crescimento muito importante mas conseguiram prevenir pré-eclâmpsia e eclâmpsia que também é bastante frequente nessas mães e a própria Bruna pergunta sobre a reposição de melatonina se você tem alguma sugestão qual a forma de reposição então a forma de reposição mais adequada por não ser invasiva é a oral bioral mesmo mas eu reitero que é necessário fazer o acompanhamento médico adequado para que essa reposição seja feita responsavelmente a melatonina é um hormônio como a gente viu agora há pouco e ela precisa ser considerada como tal portanto seus horários de administração precisam ser seguidos com a variação devida ao longo das estações do ano e a dose precisa ser tateada individualmente porque a nossa magnitude de produção é absolutamente individual quase como uma impressão digital mesmo por isso nós precisamos desse acompanhamento para que pudéssemos sugerir qualquer reposição feita de maneira responsável mas a via mais adequada é a oral hoje nós temos uma infinidade de dosagens aí possíveis no Brasil por força de eliminar nós temos a possibilidade de fazer manipulação de comprimidos com melatonina vendido sob prescrição médica e provavelmente teremos nos próximos meses a liberação para uso como suplemento alimentar ao qual eu já aproveito para alertar que é preciso ser feito realmente com cuidado a Bruna está escrevendo a Bruna é obstetra do radismo certa razão ela é uma obstetra que sabe bastante de Doha que acompanha a gente excelente a parceira do Doha de Brasil ela estava falando aqui que os partos induzidos com indicação clínica que deveriam ser noturnos com certeza e também com a luminosidade reduzida na medida do possível ou pelo menos luzes alaranjadas que eu sei que não é fácil promover essa mudança no hospital que tem aquele cenário de luz bastante clara branca óbvio porque os procedimentos precisam ser feitos com toda a claridade possível mas que ao menos a gente colocasse então um óculos de lente laranja nas gestantes que estivessem à beira do quarto eu brinco assim né Bruna não fica brava é só brincadeira mas eu digo se os médicos querem destruir a sua opinião o problema é deles mas não destrói da mãe poxa vida se você está destruindo da mãe você está destruindo do bebê também ele precisa da melatonina da mãe não faz isso que não é legal então assim é possível a gente promover algumas mudanças eu tenho certeza absoluta que é possível não dá pra mudar tudo e virar tudo de pernas pro ar isso não vai dar mas algumas coisas a gente pode mudar a gente pode promover mudança e os trabalhos na literatura mostram isso por exemplo pacientes de UTI só pra dar um exemplo aqui pacientes de UTI que ficam 24 horas com a luz acesa no rosto trabalho de literatura mostrando que quando a UTI é apagada no período em que o sol se põe ou seja durante a noite as luzes são apagadas e apenas luz de conforto é mantida acesa e quando a necessidade de procedimentos de urgência a luz apenas do box é acesa e não a da UTI inteira a recuperação dos pacientes se dá de maneira muito mais rápida adequada e melhor do que nos pacientes que ficam fotoiluminados então assim é possível promover mudanças é possível perfeito muito bom ter você aqui viu Bruna a Bruna estava perguntando aqui se as formas slow release são superiores então Bruna a gente sempre conversa sobre isso depende muito do cenário do paciente então se você tem um paciente que tem pineal intacta então não é o caso de tumor por exemplo a gente entende que a própria pineal dada essas devidas proporções e protegida da fotoiluminação artificial vai responder produzindo melatonina mas as formas slow release podem ser boas para dar aquele pico mais duradouro menos uma coisa assim pico e cai mas uma coisa mais montanha qual é o problema deles a gente precisa monitorar muito bem para não ter escape durante o dia porque se ele também se estender você vai ter melatonina durante o dia isso é prejudicial para o paciente porque você está atrapalhando a retinicidade da mesma forma acho que o professor Paulo acabou de levantar a mão o professor eu tive uma visita imprevista e eu estou sozinho com duas cachorras que não se entendem foi uma confusão foi quando o Antônio falou tal eu tinha levantado a mão mas eu queria posso falar ou claro por favor por favor Paulo por favor é o seguinte eu te dou um recado ontem por acaso eu falei com a professora Cláudia Torres Parfam sim e ela te mandou um grande abraço eu a convidei fiz uma confusão achava que era ontem mas é hoje fiz uma confusão com a Latin America webinar também que tem mas lá é toda quarta-feira a da Rede Brasil é quinta-feira eu me confundi mas mandei ontem à noite um e-mail ela falou que hoje ela não poderia mas que conversamos muito e é um prazer enorme eu vi a sua aula nossa estava até chata já mas olha como a gente aprende coisa chata no sentido nossa como é que você não sabe umas coisas dessas e pura fisiologia bacana a beça pura fisiologia adorei a tua aula parabéns agora eu queria te fazer duas perguntas pura é específica é interessante o dado que você tem retirando a melatonina de que os filhotes nascem com baixo peso tanto macho quanto fêmeos no entanto com 220 semanas quer dizer cinco meses ele já está na borda de começar a envelhecer praticamente são ratos jesuísta exato professor porque a Cláudia trabalha com sprig dali um pouco diferente e você não tem um aumento do peso não tem um aumento de gordura quer dizer e a gente sabe fazendo uma translação que não é exatamente um modelo você tirar completamente o que acontece com humanos está genial esse trabalho se eu perguntar e os homens qual é a contribuição do homem é legal isso vai no espermatozoide isso provavelmente está ligado ao a contribuição no novo DNA que vai ser feito na ação então isso já dá uma série de dicas bacana você seguir esse projeto na verdade esse trajeto e não quer dizer baixo peso e não fica obeso isso é interessante e a estava conversando com a Cláudia ela agora tem um projeto que ela vai dar dieta rica em gordura e ela vai publicar ou já publicou agora não sei trabalho em que ela espera a velhice média novamente e ver que ali aparece as disfunções cardiometabólicas então não sei se você pensa um pouco nisso também porque a gente tem resultados aqui no laboratório também mostrando isso mas a gente não deu a agressão uma dieta rica em gordura rica em calorias então não sei você quase falou alguma coisa na sua apresentação você deve estar desenvolvendo esse projeto já a gente tem algumas coisas no radar professor e tem uma aluna do professor Tipola que fez dieta hiperlipídica nesses filhotes e mostrou está para publicar danos hepáticos e algumas outras questões maior do que o controle sim mas não na senescência nós ainda não tivemos nenhuma análise para além de 20 semanas de vida desses filhotes mas sem dúvida isso é algo que fica no nosso radar como estes animais se apresentarão na fase de envelhecimento diante de um dano metabólico que apesar de não se reverter aí no peso e no coxinha de pozo e tudo mais como será que isso se agrava ou não enfim o que acontece com o envelhecimento desses animais a gente sabe que animais pinelectomizados envelhecidos também apresentam mais maiores danos do que os animais controle envelhecidos então agora agora tem um slide que você mostra a quantidade de luz na vida de hoje eu acho que isso aí é desde a revolução industrial exato eu acho que talvez uns 20 ou 50 mil anos atrás quando algum palhaço aí descobriu o fogo isso aí deve ter implicação porque como você estava falando eu peguei a discussão aí da UTI e tal dos leitos o cara com luz aquelas maquininhas tututu e não é só tututu é luz piscando nossa senhora que coisa insalubre então e a gente consegue dormir nesse ambiente consegue repousar deve ter as flutuações de melatonina e a costa costeirona também agora a pergunta é a seguinte não é a pergunta eu queria ouvir um comentário seu diante dessa iluminação tremenda tremenda que a gente está 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 exposto será que a gente desenvolveu alguma resiliência quer dizer no nosso relógio vamos dizer assim ou a gente não percebe ainda as mudanças que por exemplo a gente tem que demonstrar que essa quantidade de luz muito grande tem contribuído para a pandemia de obesidade diabetes e doenças cardiovasculares é professora é o seguinte a luz a luz da fogueira do fogo até muito interessante que o professor mencionou ela tem um espectro de luz que não inibe a síntese de melatonina olha que coisa bela que interessante né aquele espectro de luz alaranjado da fogueira sabe é o mesmo não é azulado não é azulado é o mesmo do pôr do sol então aquele é um sinal que permite a síntese pineal de melatonina sem problemas agora a invenção por assim dizer da lâmpada elétrica aí foi aí foi duro né professor que aí a gente ficou com essa iluminação branca louca aqui na nossa cara né durante a noite trazendo o dia para dentro da noite e isso tem mais ou menos 140 e poucos anos né da invenção por Thomas Edison 1889 se eu não estiver errada mas enfim tem menos de 200 antes a luz de gás hein mas é aquela mesma aquela mesma tonalidade é a tonalidade que não inibe a síntese pineal de melatonina o gás dependendo ele tem a tonalidade mais amarelada ou mais azulada mas a chama azul fica só no centrinho né isso isso e a maior luminosidade é a amarelada alaranjadinha então aquela também estaria ok a lâmpada elétrica que bagunçou o coreto e trouxe o branco para dentro de casa que inclui o azul e esses 200 anos menos de 200 anos no caso nós estamos pagando a conta mas é muito pouco tempo né pouco se a gente colocar o tempo de mutações que a gente adquire claro essas adaptações mais do DNA mas aí tem a a epigenética que está nos mostrando que pode ser a coisa muito rápida né e a gente mas tá legal outra coisa que eu queria te dizer que você sumiu né professor eu assumi eu sei que você fez um concurso isso a Kézia me falou isso isso eu fui abduzida que voltar a gente vai precisar logo logo nós vamos ter que renovar as diretorias das associações que a gente faz parte nós temos aí um grande desafio que talvez é a volta do show presencial para 2022 parece que já tem um lugar parece que é Limeira pena que a Adriana teve que sair para uma reunião eu ia catucar ela um pouco para a gente precisa se reunir novamente mas com segurança obviamente mas é de saudar novamente aí que bom com certeza estou à disposição professora agora saiu um bilhão o Paulo desculpa interromper mas a Adriana já falou que está à disposição para fazer Limeira ótimo perfeito então já temos o lugar maravilha vamos aguardar o vírus agora agora esperar a pandemia escuta Paulo o Fernando queria te perguntar uma coisa quando o Antônio Marcos estava falando sobre as candidaturas você falou estou à disposição isso quer dizer que você está à disposição para participar isso mas eu acredito professora que eu não esteja não faço parte ainda da sociedade preciso me interar como fazer isso se alguém puder me passar se puder me passar informação até agradeço porque eu entendi que o professor falou o professor Antônio falou que precisa fazer parte correto? eu passo os detalhes eu passo os detalhes por e-mail está bem eu agradeço porque inclusive você tem colaboração com o pessoal da América Latina sim então muito bacana o professor Antônio perguntou aqui sobre a luz amarela indireta professor prefira sempre as luzes amareladas em casa nos ambientes de conforto como quarto e sala banheiro e cozinha a gente sempre diz para deixar branca porque são lugares em que a gente pode se acidentar cortar etc então é adequado que seja branca e que nos ambientes de conforto sejam as amareladas com a menor intensidade possível a partir do pôr do sol que bacana usar aquele óculos usa o óculos laranja ó Fernanda sabe o que eu estou pensando eu vi a nossa querida Bruna aqui um abraço Bruna te adoro lindona e ela ela sempre fala muito de dor que é a única que eu conheço que fala única médica obstetra e eu estou vendo agora e os outros falam não não existem até quem fala que não existe né Dord e eu já estou vendo ela entrando com as pacientes dela com óculos amarelos sabe ótimo arrasou é isso mesmo eu acho Patrícia que a gente tem recebido muita mensagem de obstetras para assistir os webinários olha que beleza eu acho que é uma influência importante da Bruna mas a gente hoje por exemplo nós tínhamos alguns obstetras muitos nutricionistas mulheres e homens então hoje foi um público bem diversificado acho que tinha um pediatra argentino também e bastante gente né tinha alguns pediatras hoje pediatra obstetra nutricionista enfermeiras também recebi meio agora uma curiosidade viu Fernanda é o seguinte talvez a gente volte a ter essas luzes amarelas ai tomara considerando a privatização os malucos a privatização da Eletrobras pois é olha nem todo mundo vai poder pagar a conta como está acontecendo exatamente professor doido então amarelas que vem para bem nesse caso sim mas fora genocida só para não perder o hábito é eles são ou quanto antes tem que tirar eles impressionante a gente podia escrever uma carta né em desagravo a essa esse governo federal com certeza não sei isso aí é uma ideia aqui acho que tem um monte de sociedade que deve estar escrevendo ou não porque a gente não vê quase nada a SBBC tudo bem ela tem que falar mas são poucas as sociedades que estão se colocando né talvez talvez entre em contato com a FESB não Paulo é isso isso hoje o Halal coitado ele está ralado né o colega mas ele ele de vez em quando e outros deram uma estocada dizendo que não tem dinheiro para fazer pesquisa ou seja a ciência está sendo muito falada mas qual o dinheiro que tem para ela vilipendiada vilipendiada totalmente então eu não sei é o fim da picada cara quem é que vai ganhar o edital o arco do CNPq para participar e organizar de eventos a gente não sabe qual o dinheiro que tem o montante eles estão eles não têm mais vergonha de não falar quanto tempo nenhuma vergonha bom Fernanda eu só queria também te parabenizar que é muito legal que os objetivos desse nosso encontro eles são de nuclear né e isso você conseguiu que já temos a professora que já quer nuclear com você isso é muito importante para a gente e também de fazer essa interação da ciência básica com a ciência aplicada e com os médicos né então acho que você conseguiu muito bem isso eu gostaria de agradecer novamente você pela sua palestra sensacional você realmente é uma menina muito boa né na foto do encontro a gente vê aquela sua carinha de criança você tem carinha de criança e eu fico muito feliz em ver a gente tão competente assim na Dord né que vai ainda produzir muita ciência viu meus parabéns é um prazer professora sempre estar com vocês agradeço novamente o convite toda a paciência da Grazi com os meus atrasos com as minhas maluquices muito grata sempre é um prazer de verdade foi tudo perfeito as respostas vieram na hora que tinham que vir fique tranquila viu quero então acho que agora a gente pode encerrar né Fernanda já está na hora da gente desligar as luzes branca isso mesmo então eu quero te agradecer mas antes da gente sair a gente vai fazer uma foto tá quero te agradecer imensamente em nome de todos que estiveram aqui pela sua aula generosa de alta didática que deixou a gente muito informado sobre o assunto então eu te agradeço imensamente viu Fernanda e pela disposição mais uma vez tá um prazer então vamos tchau tchau